Gotas da Divina Misericórdia Diário de Santa Faustina, estamos no primeiro caderno do Diário de Santa Faustina meditando diariamente alguns parágrafos do diário e hoje nós continuamos meditando no parágrafo 506 Relatos de Santa Faustina Agora a irmã não tem outra escolha a não ser conformar-se com o sofrimento até a hora do esclarecimento ou da solução dessas questões A irmã está em boa disposição quanto a essas coisas e peço que continue a ser tão cheia de simplicidade e de espírito de obediência Isso é um bom sinal Se a irmã continuar nessa disposição Deus não permitirá que a irmã seja induzida ao erro Mas na medida do possível mantenha-se afastada dessas coisas e se apesar disso elas ocorrerem deve aceitá-las tranquilamente sem ter medo de nada Você está em boas mãos nas mãos do Deus de bondade Em tudo isso que você me contou não vejo qualquer ilusão ou que contradiga a fé São coisas boas em si mesmas E até seria desejável se houvesse um grupo de almas que pedissem adeus pelo mundo porque todos necessitam de oração Você tem um bom diretor espiritual Deixe guiar-se por ele e fique tranquila Seja fiel à vontade de Deus e a cumpra Quanto às tarefas cumpram o que lhe mandarem de maneira que mandam ainda que isso seja muito humilhante e difícil Escolha sempre o último lugar e então lhe dirão Sente-se mais à frente Deve considerar-se tanto em espírito quanto na sua conduta como a última de toda a casa e de toda a congregação em tudo e sempre a máxima fidelidade a Deus Relato de Santa Faustina Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Que Jesus misericordioso nos abençoe pela intercessão de Santa Faustina Divina misericórdia fonte de milagres e prodígios Nós confiamos em vós É o projeto evangelizar nossa missão levando as gotas da misericórdia até o seu coração Santa Faustina rogai por nós Música 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 Música